E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais aquele vídeo, pode falar por enquanto rapidão? E aí galera, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Seguinte galera, o Henrique fez aí mais uma corrida top das galáxias E aí nós queremos compartilhar com vocês, porque foi uma corrida extraordinária Galera, desde já, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe, deixe seu like Compartilhe com seus amigos, com seus familiares Ou seja, com quem gosta de um canal aí de velocidade, um canal aí com vocabulário aí, né? Pra toda a família, livre aí, né? De palavras aí, né? Vamos dizer assim, que contamina a mente das pessoas Galera, é o seguinte Nós vamos trazer algumas coisas do Gran Turismo, provavelmente hoje nós vamos apresentar mais Gran Turismo também Mas essa corrida aí foi fenomenal O Henrique deu um show na máquina pela madrugada E aí vocês vão ver como é que vai suceder aí E aí, todo esse, 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 retrocesso da máquina Ontem ele virou no Elite, esse jogo Ele tem todos os troféus de ouro Em todos os campeonatos Galera, isso é muito difícil, tá? É, o Henrique tá dominando aí Né Henrique? Sim Galera, é, eu dei uma saídinha ali Por causa que eu, né? Tava ligado e aí, não deu Não daria pra você escutar Então a gente tá aí, como o pai já falou A Rangler Reis e Peço E a Daimiras Ah, galera, hoje eu tenho certeza, certeza absoluta Que eu ganhei, né? É, não sei Que novidade Tá, galera, é oito voltas Dessa vez, consegui fazer oito voltas, galera Por quê? Deu uns sete minutos de corrida Por aí Eu acho que foi sete minutos de corrida E estourou os negócios Nenhum Galera, essa corrida Eu gostei um monte É, pra mim foi emocionante um pouquinho, né? Como o pai já disse também Eu, né, eu zerei Galera, só faltam três carrinhos bonitinhos Que é o... Stinger Bugshot E Cobalt Esses são os carros que eu Não Não consegui desbloquear, galera Mas a gente vai Conseguir com o tempo, né? A gente faz os campeonatos de nove ganhos Ah, sim, eu fiz todos os Em ouro, né? Só que não veio Todos os carros Galera Aí, é A gente tem Torag Crate Como vocês podem... Ó, pai e filho Pai e filho Olha ali na asa do carro Quando ele virar Vocês vão ver o pai e filho Se vocês pausar ali No momento que ele tava de lado Ali, ó Pai e filho É o que eu tô vendo na TV Eu não sei se vocês conseguem ver Mas é lógico que ele consegue, meu filho Ó Aí já começou a lenda Sabe por quê, galera? Vejam Tem... Quantos segundos? Sete do Tibérios Taipados É... Aí, galera, ó Esse cortezinho aí Eu consegui Não esse cortezinho, né? Eu consegui todos os ovos Eu vou mostrar, galera Onde que tá Todos os ovinhos Mas eu já peguei Eu tenho certeza Onde que vai tá Beleza, galera? É... Eu vou fazer um resuminho aí Daí... É... Dos lugares dos ovos Depois eu vou mostrar É... Né? Mais... Mais detalhadamente Só refnet Vai ter Só refnet Só refnet É, só... Cargo, cargo, cargo Cargo, cargo Toach and go Toach and go Desculpem pelo... 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 Pelo negocinho aí Mas é... Toach and go Toach and go Ou car Tem containers Desculpa Não ter essa informação Muito bem clara Só que, né? No... É... Eu falei De uma hora Pra outra Galera, é... Como eu tava dizendo Cargo Ou Toach and go Tem os containers Daí do lado Do submarino Tem aqueles containers E tem uma Entradinha subterrânea Aquela entrada Subterrânea, galera Vai ter os containers Do lado Você vira É... Lá o último Que tiver À esquerda Isso, à esquerda Mas daí Vocês não vão fazer O corte reto Já É... Lá... Direto Pro submarino Vocês não cortam Vocês viram Pra esquerda E vão reto Retinho Aí vocês vão Né? Último container Vocês viram Da Páscoa Beleza Eu acho que esse jogo Foi criado Lá perto Da Páscoa Porque os ovos São meio Da Páscoa Né? Tá Aí tem... Eu vou trazer mais Em outras pistas Galera Eu vou Parar Para aquelas Que eu não Me recordo De outra Porque tem outra Então Vou falar Uma coisa Do grano Nós iremos Apresentar Um... Uma corrida Bacana É... Vocês já sabem Né? Aquele estilo Top Aquele estilo Nervoso De... De pilotar Aí carros Com Baixo controle De tração Carros agressivos Né? Que é o nosso A nossa marca Registrada E Grand Turismo Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis E Grand Turismo Esporte PS4 Galera É... A gente Né? Tem... Tem dois... Dois jogos Paralelamente No canal Né? Assim como Dois administradores Do canal Também Certo? Temos aí O Henrique Com o seu Rumble Race Com todos os troféus Em ouro E tem O Tião Com Todas as carteiras De ouro No Grand Turismo Esporte Que isso não é novidade Para ninguém Né? Qualquer pessoa Dedicada Que tem um pouco De tempo E gosta realmente De Grand Turismo Ele vai fazer Carteira de ouro Isso é fato Né? E contra fatos Não há argumentos É... Galera Eu estou me dedicando Aí Para trazer Aí O Grand Turismo Dois Grand Turismo Um Mas por enquanto A gente está De uma segurada Aí Porque Eu quero Rodar ele No Pop Starter E... E... E eu não tive Muita paciência Para... Para... Para mexer Aí com... Eu já tentei Eu umas duas vezes Acredito Eu E não deu muito Certo Aí tem um amigo Aí que está Que o bicho é punk Aí Ele está vendo Isso aí para a gente Henrique Mostra os troféus lá Sim É isso que eu ia fazer Agora Então Show de bola Então Ó Ó galera É... Como eu estava Comentando ali Porque a gente Não gosta Do CD em si A gente gosta De rodar no HD Porque o processo É diferente Né Os saves É... A gente consegue Melhorar a imagem Né É... Se ele estiver no HD E... Pode falar Filha Ó Galera Rock Cup 1 Gold Rock Cup 2 Gold E a Rock Cup Gold Pro Cup 1 Gold Pro Cup 2 Gold Pro Cup 3 Gold E a Pro Cup Gold Ah galera É Elite Cup 1 Gold Elite Cup 2 Gold Elite Cup 3 Gold Elite Cup 4 Gold Elite Cup E a Elite Cup Gold E a última Gold também Ah galera Esse gold É ouro Beleza Então Já deu Nossos minutinhos Então valeu Galera Desculpa interromper Mas Até daqui a pouco Daqui a pouco Botar Grand Tour de Esporte Tchau Valeu Fui Valeu Família Game Tchau